Entendeu aí, tá ligado? Tá. Levanta aí. Puta que pariu, velho. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Nós vai ter que tirar desmontado. Vou botar em cima do frete. Mas é que nós tá esperando, cara. Filho de mãe sorteira. Ô, Aranha. Calma aí, cara. Não fica xingando o cara ali. É ele que vai dar trabalho pra nós, cara. Vai pagar. Vai pagar o que é? Eu ia cobrar 70, agora eu vou cobrar 120. Mas não era 150 pra mim? Não. Ô, me ajuda aqui, cara. Me ajuda aqui que eu... Segura aqui pra mim. É que eu tô preso aqui. Segurei. Prendi aqui. Aí, vai. E aí, a mulher chegou aí. Agora ele tá falando... Agora ele tá falando que por ele ter gastado com a cerveja, ele vai ter que cobrar mais caro o frete, tá ligado? É o seguinte, o frete vai ser mais caro. É tu que vai pagar o frete não, né? É a mulher? É. Então ela vai levar na espinha dela. Vai pagar a cerveja, vai pagar o cigarro. E o meu trabalho. E o teu trabalho, que eu vou dar pra ti 150 pilas. Exatamente. É. Tem que ser. Só pra vir. Isso aí é só pra vir acompanhar. Pronto. Não, mas eu vim pra ajudar. Tem que vir pra ajudar. Aí, você vai ter que esperar mesmo que a mulher vim aí. Não, tranquilo. Um balcãozinho aí, rapaz. Um balcãozinho aí. Não, é dois, cara. Tem um balcãozinho em cima da papuda. Mas é dois, cara. Não é só um, não. É dois, cara. É dois, é dois, é dois. Vem cá, vem cá. Vai mostrar a traseira da papuda ali. Quer ver? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ele pintou, colocou os negócios aqui e tal. Aí, ó. Chevrolet. Isso aqui era cromado. Eu fiz dourado. O aranha é desenrolado. Eu já tinha arranhado aqui antes. Já pintou de novo. Já pintou tudo por dentro, cara? Pintou tudo, pintou tudo. Nós vamos arranhar de novo. Ah, mas será que não vai arranhar com os balcão, cara? Mas é pra arranhar isso aqui. Foi feito pra arranhar. Já tinha arranhado. Já? Já. Olha aí. Mas tu consertou? É, não. O aranha é, cara. Não tem como. Olha aí. Olha como é que ele deu chá. Aqui, ó. Ele chama de papuda, né? Papuda. Pronto. Papuda tá sempre em dia. Sempre. Se não tiver também é B.O. E lá no beco quem manda é eu. Eu. Não, não. Pronto. Primeiro quem manda sou eu no beco. Pronto. Lá vem. Porque eu tenho 50 anos de beco. Tá bom, aranha. Tá bom. Se tu chegasse de gaiado lá, ele tava querendo mandar alguma coisinha. Aranha. Vocês são vizinhos? Nós é vizinho. Infelizmente. Infelizmente a gente é vizinho. Infelizmente. Entendeu? A tua sorte é eu, rapaz. A aranha. A tua sorte é eu naquele beco. Coloca a música alta todo dia lá, cara. A tua sorte é naquele beco lá. Tá bom, tá bom. Os vizinhos já quiseram te matar lá e eu que defendi você. É. Que mentira, cara. Tu que fica metendo louco lá, cara. Fica metendo louco no beco, mas nós não veio aqui pra lavar roupa suja. Nós veio aqui e foi pra trabalhar. Nós estamos trabalhando. Só estamos esperando a dona do freio. É. Agora ela vai pagar por igual. Tá bom, Anai. Tá bom, galera. É nessa daqui que a gente vai. Vamos ver se vai caber tudo aqui. Eu fiquei sabendo que é só dois móveis, então é pra caber. Vai caber. Cabo a tua cabeça, a gente não tá nem aí. Tu vai ver se não bota a tua cabeça ali também pra tu ver. Lazarento. Agora eu vou fumar um cálculo. O que que é pra levar então? Já aumentou então. O painel também? Ah, por quê? Ah, vamos ver, vamos ver. Com licença. Não vou ver o balcão. Vamos ver o balcãozinho aqui. Ah, esses dois aqui? Ah. Tá, beleza. Tá. O vidro está no chão? Tá aqui, ó. Vindo os dois vidros por aqui, ó. Ah, cara. Tem que tirar esse vidro. Pera aí só um momento. Cara, ele não vai atender essa ligação de novo, cara. Você quer colocar lá o vidro aqui dentro? Pronto. Alô. Ô, querida. Quem é a Ju? Ô, Ju. Caiu a ligação, querida. Eu não desliguei na tua cara. Galera. Tô vendo que isso aqui não vai sair não, velho. Mas precisa trabalhar, cara. Ô, meu anjo. Não, me desculpa, mas eu acho que não. Eu preciso só de cento e cinquenta pila. Eu preciso de cento e cinquenta pila, cara. Tá. Eu tô... Escuta, escuta. Eu tô... Eu tô trabalhando agora. Tu vai trabalhar até que hora? Uh, caramba, véi. Até as vinte horas. Eu não posso morrer sem casar. Tá bom, Anai. Tá bom. Agora nós temos que fazer... Olha ali, ó. Tá arrastando já. Bora. A gente tá ajudando aquele? Não, a gente já pega aqui já. Já pega aqui já. Ah, tá bom. Eu pensei que precisava de ajuda aí. Não, a gente já vai pegar os dois aqui já. Eu vou pro meio ali. Eu vou pro meio ali. Tem que tirar pra fora. Primeiro eu pego no meio. É, eu que sou o ajudante. Eu vim ajudar aqui. Aranha. Puxa pra trás que eu pego no meio ali. Vai, bora. Tá, pega. Deixa eu ver se é pesado. Ah, mais ou menos, pô. Mais ou menos, mais ou menos. Bora. Vai, 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 vai. Eu te ajudo aqui no meio. Peguei. Ah, porra. Peguei. Bora, 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 bora. Vou deixar vocês passarem primeiro aqui. Peguei. Peraí, peraí, peraí. Pegaram ela de lá então. Peraí, peraí, peraí. Pegaram comigo lá. Peraí, vai. Ela pegou comigo aqui. Eu vou estar segurando aqui, vai. Bora. Vai melhor de lá. Calma, caralho. Tinha que abrir um pouquinho mais o portão, né? Mas acho que dá boa. Vai. Peraí. Tô sem. Bora, 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 bora. Volta, volta, volta. Cuidado com o vídeo aí, cara. Calma. Dá pra empurrar agora. Volta, cara. Bora, 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 bora. Falta outra ainda. Cara, ficou certinho, tá? Certinho aqui, né? Deixa eu ver como é que tá aqui. Aqui na frente passa. Tá de boa. Ó, é o aranha aqui. É o trabalho. Ei. Ei, aranha. Ai, te conheceu, tá vendo? E aí, gurinha? Chega aí. Tem que pegar o outro. E aí, eu quero te cumprimentar, cara. Tem que pegar o outro, cara. Vamo lá, cara. Eu disse eu no esquema aí. Aí, ó. Conhece ele? Conhece dos vídeos, né? Conhece a aranha do vídeo. Baixa aí, cumprimenta ele aí. A gente boa pra caramba. E aí, mano? Cumprimentando o melhor YouTube de Santa Catarina. Bora. Tomando uma gelatinha. Vou levar um bocão pro cara aí. Oh, caramba. Olha o bagulho aí, cara. Eita porra. Deixa que eu ajude aqui. Pera aí. Bora, aranha. Pode largar. Ah, aqui dentro eu vou ter que botar um vidro aí. Pode lá. Pode empurrar. A porta vai aberta. Aranha. Será que nós vamos conseguir levar isso aqui, cara? Tem ideia? Tem uma placa dessa aí dentro do carro lá. Tu acha que não vai cair? Não, né? Tô falando pra ti, né? Se cair, nós tais ferrados. Se cair, nós não recebemos nada, cara. Olha lá. Deixa eu abrir mais aqui. Pera aí. Só abrir um pouquinho mais só pra passar aqui, tá ligado? Esse é levezinho? Tem mais alguma coisa ali pra pegar ali? Tem mais alguma coisa ali pra pegar? Só esse aí? Já ajuda aqui, já. É o quê, desculpa? Um vidro. Um outro vidro? Pera aí. Pera aí. Vai ter que apoiar. Cuidado que tem luz aqui, cara. Galera, vai ser muito complicado a gente fazer o carregamento isso aqui. Por quê? Tem coisa muito frágil, ó. Tem lâmpada aqui, cara. Como é que nós vamos prender isso aqui? Tem lâmpada, tem vidro ali, Aranha? Tu só me coloca em encrenqueira aí. Vai tomar banho, cara. Vou te mostrar o que é um freteiro. Então tá bom. Esse é o que eu quero ver. Esse é o que eu quero ver, mano. Tem mais um vidro chegando aí, galera. Se nós não quebrar... Acho que não vai quebrar nada, mano. Mas Deus abençoa, velho. Não, não vai quebrar. Não vai quebrar que a gente é boa aqui. Ai, caramba. Que negócio quase caiu aqui já. Não, 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 não. Dentro não, Aranha? Aqui, ó. Vira fora. Ah, pega, velho. Galera, a gente vai carregar aqui. Vira fora o vidro. Pera aí. Tá muito complicado, velho. Olha como é que tá a papuda aqui já quase batendo no chão aqui. A gente vai carregar tudo aqui, galera. E a hora que a gente estiver saindo já dentro do carro, eu volto com vocês. Senão o Aranha tá precisando da minha ajuda. Obrigado, velho. Preciso ajudar ele aqui. Sério mesmo. O que é o fredeiro? Então tira esse vidro pra fora aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu pegar aqui, pera aí. Tira esse vidro pra fora aí, Rodrigo. Pera aí, pera aí, pera aí. Tira esse vidro pra fora aí, Rodrigo. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Tira esse vidro pra fora aí, por favor. Calma, 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 calma. Tu quer enrolar ele? Enrolar ele no... Calma, galera. Eu sou o fredeiro, tá? Tá bom, vai, 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 vai. Eu sou o fredeiro e... Cuidado com as lâmpadas aí, cara. Só um pouquinho mais pra frente aí, tá bom. Acho que dá pra enrolar talvez o vidro inteiro, não? Dá pra ir daquele jeito, né? É? Dá o vidro pra mim aí. Cuidado com o vidro aí, né? Não. O Aranha tá... Bora, Aranha. Acho que tá melhor assim? Cuidado aí o vidro aí, cara. Vai. Jesus Cristo. Só cuidado com o vidro, cara. Pelo amor de Deus. Dentro ele não vai. Quer dizer? É, aí tá bom. Eu acho que não vai, pô. Vou te ensinar como é que eu amarrar. Ele vai amarrar, né? É, agora vai ter que amarrar isso aqui, tá ligado? Faz pra mim aí. Bora, Aranha. Delê, Delê. Bora, Aranha. Precisa de um frete, não esquece do Aranha. Tem que ir vamos. Ele precisa mesmo. Calma. Eu bato uma fotinho. Tem que ir devagar agora aqui, galera. É, não. Tá tudo aqui, tá ligado? Tá tudo atrás aqui, mano. Se der ruim, deu ruim. Mas vamos que vamos. Não vai dar ruim, não vai dar ruim. Tem que ir bem devagarinho. Não pode pensar que vai dar ruim. Não, não vai dar ruim. Não vai dar ruim, ó, galera. Tá tudo aqui pra... Ai, meu caramba, velho. Tem que ir muito devagar. Muito, muito, muito devagar mesmo, entendeu? Nós tá indo pra onde agora? Nós estamos indo lá, pô. Vamos lá do município. Município? Galera, já tá anoitecendo já. Tu vai devagar. Cuidado com os quebra-mola aí. Porque se nós deixar cair os negócios aqui, eu não ganho meus 150 pila. Então, taca aquele pau aqui e vamos devagar. Tranquilo. Vamos lá. Cara, eu tô falando que não pode parar aqui. O bicho vai e me para aqui, tá ligado, galera? O Aranha praticamente parou aqui, ó. A avenida. Parou no meio da avenida. Ô, Aranha. Vamos parar em outro lugar, cara. Ó, até a polícia tá passando. Meu caramba, velho. Vamos paga o imposto aí. Vamos descarregar então, né? Nossa. Vamos descarregar, vamos descarregar. Galera, a gente vai ter que descarregar agora aqui, ó, nessa loja aqui. E tem coisa, hein? Deixa eu ver se não caiu nada aqui, não. Pera aí. Nossa, eu acho que não caiu, hein, velho. Tivemos sorte. Tivemos sorte. Se não... Nossa, nós tá no meio da avenida aqui, Aranha. Tu é doido, velho. Quem que amarrou? Fui eu, cara? Eu que amarrei? Pera aí. Puxa aqui, puxa aqui. Galera, tá bem perigoso pra gente ficar. Tirei, tirei, tirei. Vou fora aí. Puxa aí, puxa aí, vai. Puxa aí. Puxa pro lado de lá, vai. Galera, tá meio difícil a gente ficar aqui porque, ó. É uma avenida, nós tá no meio daqui, tá ligado? O Aranha é louco, velho. Parou o carro aqui. Pra gente descarregar essa porra no meio de todo mundo aqui, velho. E agora é peso, tá? Eu só me meto em cagada, velho. Só me meto em cagada, velho. O cara vai... Por que que eu vim com ti, cara? Eu não... Não devia ter vindo, velho. Carai, velho. Quase tombou. Nossa, velho. Agora que eu vim, tombou o móvel, cara. Tombou o móvel aqui, galera. Puta. Tu viu que tombou o móvel, cara? Tu vai morrer aí, né? Os caras vão passar aqui em... Cuidar da lâmpada aqui. Ah, será que quebrou a lâmpada? Não. Já tava? Não quebrou porra nenhuma. É, não sei, né, cara? Mandar coisa com lâmpada, cara. É, com lâmpada é perigoso, tá ligado, galera? Porque a lâmpada pode quebrar, é muito frágil. Não tem como trazer na caçamba uma lâmpada, tá ligado? Os caras também me mandaram um negócio aqui cheio de lâmpada, velho. Aí tem que ir lá dentro. Cara, teria que fazer o quê? Teria que ter desmontado essa parte aqui. Tirar as lâmpadas, guardar as lâmpadas. E aí sim. Lá de lá, peraí. Ligatou já? Vai, vamo lá, vamo lá, galera. Correria agora aqui. Bora pro lado de lá. Ah, claro. Os caras que tão errados, né? Nós que parou o carro aqui, os caras que tão errados. Meu caramba, velho. Ah, porra. Cara, vai quebrar tudo aí, né? Tá desmontado aqui, Aranha? Pelo amor... E agora, cara? Esse é pesado. É, esse é o demônio. Mas tu acha que quebrou ali? Peraí, não pode puxar, cara. Não pode puxar, não pode puxar que tá... Tá saindo aqui. Tem que voltar ele, tem que voltar ele, Aranha. Tem que voltar. Tem que voltar. Só empurra ele pra lá de novo, cara. Tem que voltar. Tem que... Ih, caralho, tá desmontando tudo. Nossa senhora, velho. Tá desmontando. Tem que voltar lá, ô... Tá desmontando, velho. Tem que empurrar lá, ó. Não, não tem que empurrar, é que ele tá preso aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele prendeu aí, tá ligado? Tá. Levanta aí. Que pariu, velho. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Nós vai ter que tirar ele desmontando. Peraí, peraí, peraí. Nós vai ter que tirar ele... Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Quer que eu pegue desse lado aí? Peraí, peraí, peraí. Em cima vai dar ruim, mano. Em cima vai dar ruim. Bora. Segura os três aí. Vem os três, vem os três. Caralho que esse aqui quebra. Ai, 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 ai. Bora, cuidado aí, mano. Pelo amor de Deus, galera, se a gente quebrar aqui ninguém vai ganhar dinheiro de frete nenhum. Não, eu vou te dar o dinheiro do frete na tua casa. Ah, aham, aham. Tu desmontou o móvel quase todo, cara. Não. Peraí, 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 peraí. Aqui, ó. Peraí, caralho. Largue ele em cima do pano, né? Calma. Peraí. Deu. Peraí, minha mão, peraí, minha mão. Aí, foi. Deu. Puta que pariu, velho. E o móvel, cara? O móvel não acha que é ruim. Ai, meu Deus do céu, galera. Aquele móvel... O frete não será pago. Não, vai ter que ser pago, moça. Esse frete vai ter que ser pago. Porque, ó, o trabalho que tá dando isso aqui, você não tem ideia, velho. Vai, vai, vai. Vambora, vambora, velho. Os caras tão trabalhando ali e nós não. Vai, vai, vai. Meu Deus do céu, velho. Eu não acredito que a gente fez isso, cara. Andressa, isso aqui é tudo encaixado, tá? Ah, agora diz que encaixa. A gente quebrou o móvel na mudança, galera. Eu não tô acreditando nisso, né? Quebrou o teu cu. Ah, e tô vendo que não tá quebrado, né, Rai? Eu tô vendo. Ah, o meu cu que quebrou, né, cara? Eu que não sei, né? Cês tão vendo? Sou eu que não sei, né? Parece que não quebrou nada, galera. Ei, eu só queria saber uma coisa. Vai ter o pagamento ainda ou não? Eu vou pensar. Converse com tua mãe lá pra me ajudar nessa, pelo amor, que eu tô precisando de uns 150 pila aí. Tá difícil, velho. Tá difícil pra todo mundo. Conversa lá, por favor, mano. Ó, galera. Esse foi o resultado do móvel. Uma parte aqui, outra parte ali, mais uma parte aqui. O vidro, ó. Aqui. Tá inteiro? Tá, tá. O vidro tá inteiro. Graças a Deus, né? E o mofo tá todo quebrado. É, o mofo tá todo quebrado. E aí ela vai dizer que é culpa nossa, cara. Culpei nossa ainda nessa porra. Não. Não. O meu cu tá todo quebrado. Ah, o meu cu tá todo quebrado. Vai fazer o pagamento. Dois pila pra mim. Aí, olha aí. Não, esse aqui. Ah, dois pila pra mim, dois pila. Não, aí é brincadeira, né, cara? Esse dois pila só pra eles. É, eu vou pegar dois pila, sabe pra quê? Pra porra nenhuma. Não faço nada com isso aqui, velho. Dois pila, o que que eu faço com dois pila? Vou roubar cavalo. Eu, né, Ara? Eu que vou roubar cavalo pra criar fama. O cara veio aqui. Me para a porra da van. Van, que eu nem chamo isso aqui de van. É pra puta que ele chama. No meio da avenida. Fala aí, vai, Ara, vai. Vou dizer uma coisa pra ti. Mas fala direito. O primeiro e último filete que tu faz na avenida comigo. Ah, claro. Filha da puta, né, pai? Eu tô fudindo conti, cara. Tô fudindo, por quê? Eu vinha pra ganhar uma grana. Ganhei foi o quê? Sabe o quê? Xingamento. É? Eu tô vendo, filha da mãe. Depois eu morrei com uma caixinha de cerveja, hein? Ainda vou ter que pagar uma caixinha pra ti, né? Não, não. Esse aqui é o pior vizinho que vocês podem ter. Esse cara aqui, tá? Eu quero fazer aqui um videozinho da loja da minha filha aqui. Não, mas... Já tô fazendo, velho. Já tô fazendo. Faz a propaganda, né? Vai ter que ter propaganda pra pagar. Eu que ainda vou ter que fazer propaganda pra pagar. Tô fudindo contigo. E se tu cobrar alguma coisa dela, tu vai apanhar na cara dentro da loja dele? Pô, eu vou cobrar? Tô ferrado com... Eu tô ferrado com esse cara. Esse é o pior vizinho. Nós é vizinho. Nós é vizinho. Festa, vai atrás de festa. Festa, vai. Música atrás de música. É complicado. E aí vocês estão vendo, né? Toma algumas. Como é que ele fica? Galera, o quê que eu vou falar pra vocês? Nada? Nada? Aranha. Tá ferrado comigo, velho. Tu vai ver o que vai acontecer contigo. Tu tá ferrado comigo. Ferrado comigo? Tá duro. Aham. Tá bom. Devo duas caixas de sede. Devo nada, Aranha. Devo nada. Tu que deve 150 pila pra mim porque eu vim te ajudar e só deu merda. Devo com sede, querido. Tá com sede? Então vai continuar com sede. Tu vai morrer no inferno com essa tua sede aí. Filha da mãe. Olha lá como é que ele fica. É um folgado mesmo, né? Galera, é isso. Se você gostou do vídeo, né? Porque... O que que eu vou dizer, cara? O que que eu vou dizer? Vai lá. Faz a mudança. Pega tudo o que é pra pegar. Manda no carro. O Aranha conversa com a mulher no telefone. E se abaixona. Galera, isso aqui foi uma aventura. Foi uma aventura. E eu nunca mais eu faço um negócio desse, tá ligado? Mas é isso. Deixa o like. Se inscreve no canal. E aqui ó. Quem se ferrou, quem se fudeu no final, fui eu que eu não vou ganhar 150 pila nem aqui no na China. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Um beijo, um abraço e fui. Mesmo que você voltou tudo, né? Pronto. Não esquece disso. Não, nem vem montado, né? O cliente como é que tá, galera? O cliente tá... Vai que o cliente tá chateada. Vai, cara. Bora. Olha como que ele vem ainda. 300 reais. É? Até que 300 reais. 300... Tomara que fosse... 300 conto ele quer cobrar no frete. Bastante. Caro pra caramba, né? Vai lá. Ó. Tá te roubando, aranha? Tá te roubando aí um cabo aí, cara? Filha da mãe, ó. Tá vendo? Tu tem que pular pro lado de cá, vai. Pula pro lado de cá. Ah, pra quê? Onde que isso aqui tava? Onde é que tava? Isso aqui. Já tava no lugar certo isso aqui, já. Filha da mãe. Eu? 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 Fui eu, né? Aham. Tá bom. Ainda quer ir embora, amigo. Já deu pra tua boa? É, já deu pra ti também, já. E eu tô com sede, amigo. Eu já vi mais sede. Posso tomar mais uma sede. Já tomou umas 30. Quer tomar mais ainda? Pronto. Trinta? Trinta é pouco. Trinta é pouco. Trinta é pouco. Eu juro pra vocês que ela ficou chateada. De verdade. Pensa, né? A gente descarregou o móvel desmontado, velho.